Postura real! Postura real! Ah, inseto! Ah, chamei no vídeo de aí! Cuidado com os insetos agora! Cara, você já estourou ele, como era que ele esteja dentro do mar? É mar? Que idiota! Eu não sei o que é isso! Calma, calma! Calma, calma! De controle! Não sei! Calma, calma! Ahhhh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL